Então, nossa lista já ficou bem completinha, né? Então, bora lá continuar o nosso projeto. No vídeo de hoje, nós vamos finalmente tirar esses dados mocados aqui, né? Que tá repetitivo isso aqui, né? Então, vamos deixar adicionar mais vida buscando os dados dinamicamente lá da API do Valorant. API do Valorant não, né? Acho que é uma API desenvolvida pela comunidade, porque acho que não é API oficial. Não sei. A Urela é meio estranha, acho que não é oficial, não. Mas, enfim, vamos acessar aqui o nosso componente Agentes. E aqui a gente vai mudar um pouquinho a estrutura desse componente. Como eu disse no primeiro, acho que foi no segundo vídeo quando eu queria o componente, quando eu passo direto entre parênteses aqui, né? A gente tá já exportando direto um HTML. Mas, caso a gente queira executar um JavaScript dentro dessa função, a gente vai ter que mudar essa importação. Pra isso, a gente vai precisar colocar isso aqui entre chaves. Então, tu pode selecionar tudo isso aqui. Colocar entre chaves aqui. E aqui, nesse parênteses aqui, a gente pode dar um Enter, a gente vai colocar um Return. Falando assim, o Excelente vai arrumar aqui pra nós, né? Porque eu quero executar agora o JavaScript aqui, ó. Então, assim, a gente retorna. A gente não retornou o nosso HTML, né? Só que eu quero agora trabalhar com o JavaScript e deixar dinâmico esses valores aqui, sem ter esse dado estático aqui da variável batatinha 1, 2, 3. Então, o que vai ser o nosso dinâmico? Primeiro, a gente vai precisar criar uma função pra se conectar lá na API e trazer os dados. E aí, depois, a gente vai ter que ter uma forma de exibir esses dados dinamicamente aqui pra conseguir fazer o nosso corral céu e exibir ali as informações dos agentes. Então, primeiro, vamos criar nossa função aqui. Então, const. O nome da nossa função eu vou chamar de loadAgent, que a gente vai carregar os agentes. Aqui, mesma coisa, é uma error function. Então, abre e fecha parênteses e bota o símbolozinho aqui de setinha, né? Igual e boquinha. E aqui a gente vai executar o nosso código. Pra executar o código, a gente vai ter que ter uma rota da API, que eu vou botar numa variável chamada route. E aqui eu vou colocar o real de nossa API. Ah, o real de nossa API é essa aqui, ó. Opa, eu já copiei com aspas. Mas essa aqui, ó. Ela vai ser dentro desse host aqui, né? ValoranteAPI.com. E aí dentro dessa rota aqui, V1, barra agentes. E aqui como o carryparms tá passando a linguagem que a gente consegue traduzir pra português. Se a gente não tiver esse aqui, ele vai ficar... Opa, apertei alguma coisa aqui. Aqui. Ele vai ficar em inglês. Então, se você quiser chegar em inglês, é só tirar esse parâmetro. Se você deixar esse aqui, ele vai acabar ficando em português. Lembrando que esse link aqui eu vou deixar na descrição do vídeo. E também vai estar lá no Notion, caso tenha um Notion salvo. Vai estar o link dessa URL aqui. E agora, a gente precisa se conectar com a API. Pra se conectar com a API, a gente vai usar uma função nativa do JavaScript, que é o Fetch. E aí esse Fetch, ele vai retornar um dado pra nós. Pra isso, a gente vai precisar colocar numa variável. E geralmente, por padrão, a gente chama essa variável de response, né? Que é o retorno ali de uma chamada, de algum serviço, que geralmente chama de response. E quando a gente manda um dado pra um serviço, é o request, né? Então aqui a gente vai chamar de response. Então aqui a gente vai chamar a nossa função Fetch, que é nativa do JavaScript, então não precisa importar nada aqui. Aqui, com o parâmetro, ela vai esperar uma rota, que no caso a gente vai passar a nossa variável Route aqui. Assim, a gente já vai se conectar na API, ele vai retornar o dado, só que a gente vai precisar modelar esse dado. Ele não vai vir num formato que a gente consiga interpretar aqui no JavaScript, no caso manipular. Pra isso, a gente vai converter em JSON, né? Pra fazer em JSON, aqui a gente vai adicionar mais uma função, que a gente vai chamar o DEM aqui, que a gente vai trabalhar com o nosso dado, né? Eu vou chamar até de data aqui, ou result, pode ser pra data. E aqui eu vou dar um data. Opa! Data.json. E aí, como essa função aqui, ela é síncrona, a gente tem que esperar o retorno dela. Pra esperar o retorno dela, a gente coloca um await, e aí, na frente dessa nossa função, pra dizer que ela é síncrona, a gente tem que esperar esse retorno, a gente vai colocar uma síncrona aqui na frente. E aí, vai dar tudo certo, né? E vamos ver o nosso dado em tela. Pra ver ele aqui, a gente vai fazer um console.log, e aqui dentro de response, vai ter uma outra propriedade chamada data, que é onde vai estar o valor. Se a gente salvar agora, a gente não vai conseguir ver ainda. Por quê? Porque até o slint aqui, né? O próprio, no caso, o VS Code, tá avisando aqui pra nós. Ó, você criar uma função, ela tá declarada, mas ela não foi usada ainda, tá ligado? Tipo, nunca foi usada aqui, nunca foi lida. Então, a gente precisa executar ela. Pra executar ela aqui no React, a gente pode usar um efeito colateral do React, que se chama useEffect. Ele é um hook que vai disparar uma função em determinadas ações, quando a tela é carregada ou quando alguma variável é alterada. Pra isso, esse useEffect, ele espera dois parâmetros. O primeiro é uma função, então a gente passa aqui uma função, pode ser uma função anônima. E como segundo parâmetro aqui, a gente precisa colocar dentro desses colchetes aqui, é o ArrayDependência. O que que é esse ArrayDependência? Quando mudar algo dentro desse Array, ele vai executar essa função. Como a gente quer executar quando a tela é renderizada, a gente passa um Array vazio. E aqui, dentro da função, a gente coloca o que que a gente quer executar. Então, aqui a gente pode dar um Enter. E aí, a gente quer sempre executar essa função LoadAgents. E se a gente salvar agora, a gente deve conseguir ver os dados em tela. Então, vou dar um inspecionar aqui. Vou abrir aqui dentro do console. Opa, dentro do console. E aqui, tá aqui, ó. Ele printou esse Array. Eu posso até tirar o ponto data, só pra mostrar como que ele vem, né? Ele vai vir assim, ó. Ele vai vir com status, que no caso deu 200, né? A requisição foi com sucesso. E aí, dentro da propriedade data, ele vai ter a nossa lista dos nossos agentes. Que tá seguindo o mesmo padrão lá daquela nossa variável batatinha 1, 2, 3, né? Ele vai ter aqui uma propriedade abilities, que daí vai ter as habilidades, o nome dela, né? O ícone. Aqui, a imagem, né? Dentro do full property. A role, que é o cargo do agente. O display name tá aqui também, é o nome do agente, enfim. Então, tem as mesmas propriedades que tem a nossa variável batatinha 1, 2, 3. E agora, a gente precisa pegar esse valor aqui do Array e mover pra uma variável pra gente conseguir manipular lá no JavaScript. Então, deixa eu voltar aqui pro código. E aqui, eu só vou dar uma melhorada, o que eu quero fazer, né? Eu quero pegar aqui esse retorno e botar dentro de uma outra variável aqui. Então, vou chamar de data. Então, meu response.data. E aqui, eu quero dizer que esse retorno aqui, ó. Porque se a gente pegar esse data e der um ponto aqui, o nosso vascode, ele não vai entender o que é essa variável. E aí, eu quero forçar a tipagem dela. Pra dizer, ó. Esse variável data aqui, ele é do tipo agente. Você lembra essa interface que a gente criou aqui, ó? Eu quero dizer pro vascode que essa minha variável data é do tipo agente, dessa interface que vai ter essas propriedades aqui. Pra isso, a gente consegue colocar aqui o s e forçar a tipagem. Eu vou falar aqui, essa variável aqui, né? É do tipo agente. Então, aqui, a gente vai fazer a importação dela aqui. Então, a gente fez a importação da interface aqui. E falar que é um array. E agora, se a gente acompanhar um ponto aqui, ele já vai dizer que é um array, ó. Então, a gente consegue usar os métodos no array, né? Dar um push, adicionar um valor, né? Fazer um map, ver o tamanho do array, enfim. Então, agora, a gente já entende. Então, por exemplo, podemos pegar a posição zero desse array. E também consegue ver as propriedades aqui da interface. E aí, pra passar pra isso, pra uma variável, pra gente conseguir manipular aqui no nosso HTML aqui, né? Nosso retorno desse componente. A gente também precisa colocar em outro hook do React. Porque toda vez que atualizar aquele valor, a gente precisa atualizar esse HTML. E esse hook se chama useState. A gente vai importar ele aqui, né? UseState. Ele vai vir lá dentro do React, né? E esse cara aqui também é uma função. Vai ter dois retornos pra nós, né? Que a gente vai precisar desestruturar. Então, a gente vai colocar aqui dentro de uma variável count. E aí, ele vai retornar um array de duas posições. Pra isso, a gente vai colocar dentro de colchetes. E aqui, no primeiro parâmetro, vai ser o valor atual dele. Que, no caso, a gente vai passar pra uma variável chamada Agents. E no segundo parâmetro, é uma função pra conseguir manipular essa variável. Que a gente vai chamar de setAgentes. Então, o primeiro parâmetro aqui é o valor do dado. E o segundo parâmetro é pra alterar o dado. Então, pra gente conseguir setar esse valor nessa variável, a gente vai usar esse parâmetro aqui, que a gente chamou de setAgentes. Que é pra manipular o valor dessa variável. Então, aqui a gente vai passar o data. E aí, a gente vai usar essa variável Agents pra conseguir aqui executar no nosso slide, né? Se a gente vir aqui e copiar esse carinha aqui, ó. E pular no lugar do batatinho 1, 2, 3. E botar a posição 0, a gente já vai conseguir ver ela em tela. Só ele tá dando erro aqui, porque a gente não declarou o que é o nosso... Nessa variável aqui, né? Aqui, provavelmente, ele vai estar com o tipo n, que é um argumento que é genérico, né? E a gente tá falando, ó, o data é do tipo agente, mas aqui é n, então não é muito compatível. Pra isso, a gente vai falar que nosso estado começa com um array vazio. E aqui, antes de abrir o parênteses, a gente coloca entre duas boquinhas aqui, né? A gente pode copiar isso aqui, ó. E falar que essa variável é do tipo agente, que é um array. E daí ele já para e dá erro aqui. E aqui, ó, talvez ele dê erro na primeira vez, mas vamos ver se eu salvar aqui, se ele vai... É, ele vai quebrar a tela, porque não existe esse valor aqui, né? Quando a tela é renderizada, só depois que seta o valor aqui. Pra isso, eu só vou fazer uma gambiarazinha aqui, ó. Só pra gente conseguir ver que tá funcionando. Vou fazer assim, ó. Vou colocar entre chaves. E aqui, eu vou ver se o meu agentes.length é maior que 0, né? Se ele for maior que 0, significa que ele tem pelo menos um item no array, né? E se tem um item no array, eu consigo acessar a posição 0 dele. Então, eu vou salvar aqui, só pro s-link corrigir aqui pra mim. E sem ele voltar aqui, ó, ele já carregou o nosso primeiro carinha. E agora, a gente precisa só fazer uma forma dinâmica pra renderizar todos os outros, né? Pra não ficar colocando um por um aqui, né? Senão, vai ficar meio estranho se ela for colocando posição 0, posição 1, 2, 3, enfim. Pra isso, a gente consegue usar a função map do array, né? E interar cada item. Então, a gente pode até remover isso aqui, porque não vai usar mais esse cara. Entre chaves, a gente vai chamar a nossa variável agentes. Vamos usar a função map aqui do array. E aqui, a gente vai navegar por cada item desse array aqui. E eu vou chamar de agente. Eu vou parar uma função, né? E aqui, vamos retornar o HTML. O que vai ser o HTML retornado? Vai ser esse mesmo HTML aqui, ó. Então, eu posso colar. Colar ele aqui. Aí, ao invés de passar o batatinho 1, 2, 3, eu vou passar essa variável aqui, que representa cada item do nosso array de agentes. Então, eu vou passar ela aqui. E aqui, provavelmente, quando eu salvar, o React vai reclamar que ele precisa passar uma chave, que é a propriedade key. Pra isso, ele precisa disso pra controlar a renderização na DOM, né? Quando tá renderizando um array ali, e alguma posição daquele array muda, pra tentar ter um pouco mais de performance em tela, e não precisa renderizar toda a lista, tu passa aqui, que vai ser uma chave única, pra ele saber, ó, preciso só atualizar aquele nodo da minha DOM. E ele não renderiza todo a DOM. Então, isso aqui, ele é meio que obrigatório. Ele vai ficar reclamando aqui, então, a gente precisa passar uma propriedade key. E aqui, a gente pode passar um identificador único. O que seria esse identificador único? Pode ser o display name. Então, a gente salvar aqui. A gente pode apagar tudo, esses carinhas aqui. E, sem salvar aqui, eu sei que vai dar erro em tela, tá? Ó, vai dar erro. Por quê? Eu não sei porque nessa API tem alguns dados que são inconsistentes. Alguns agentes estão sem foto, alguns agentes estão sem habilidades. Então, a gente vai precisar adicionar algumas validações aqui. Que não seria... Era legal a API estar completa, mas ela não está completa, né? Então, a gente vai ter que adicionar algumas validações. O que seria as validações? Primeiro, a gente vai ter que renderizar só slides que tenham agentes com foto, que é a propriedade Full Portrait. Para isso, a gente pode vir aqui na linha 68 e fazer um filtro aqui, ó. Você quer filtrar todos os agentes que tenham a propriedade Full Portrait. Quando retornar True, quer dizer que ele tem um valor aqui, né? Ele tem uma URL dentro dessa propriedade. Já vai funcionar por uma parte dos casos. Mas ainda vai continuar a erro em tela aqui. Por quê? Porque tem outros agentes que não tem todas as fotos nos iconezinhos lá do Display Icon. Então, a gente vai acessar o nosso componente Card Agent aqui. E aqui, ó. A gente vai adicionar uma outra validação aqui, ó. Dentro das habilidades. A gente só quer exibir habilidades que tenham a propriedade Display Icon. Para isso, a gente vai pegar aqui a nossa variável Habilite. Ponto Display Icon. Então, quando existiu o Display Icon, aí eu quero renderizar esse bloco de código aqui. Então, com esse 2e comercial aqui, quando for True aqui, que no caso tiver um valor, né? Dentro dessa propriedade, ele vai renderizar esse HTML aqui. Então, fazendo essas duas validações, o nosso HTML, nossa aplicação aqui, né? Volta a funcionar, ó. E agora tá dinâmico aqui com os agentes. E eu acho que deve ter bastante, tá? Não sei quantos que tem aqui. Mas eu acho que são 20, 30? Não sei. Eu sei que são bastante, ó. Então, nossa lista já ficou bem completinha, né? É, tem uns que tem 5 aqui também, né? Talvez tenha alguns que tinha... Não sei se fica algum tipo de lixo, sabe? Algum ícone... Não sei se mudou, né? Sei lá. Vamos supor que a Viper mudou o ícone da habilidade e ficou a habilidade antiga. Eu não cheguei a fundo ver por que que quebra, tá? Mas, pelo que eu entendi, alguns não vão ter essa propriedade, a display icon, né? Então, por isso que a gente precisa adicionar essa validação aqui. E também alguns não tem o full portrait. Aí acaba quebrando a nossa aplicação. Então, por isso que a gente precisa adicionar essas duas regrinhas. O do filter aqui. E essa aqui é quando for fazer o map. Que também a gente podia fazer um outro filtro, né? Pelo map. Mas a gente deixa ele daquela forma que também funciona. Então, a gente pode apagar o batetinho do straight aqui. E aqui só vamos organizar um pouco as nossas importações, né? Então, vamos jogar essa importação aqui, ó. Do react pra cima. Aqui do sweeper também. Esse do type aqui, ó. Ele joga pra cima aqui também. E esse aqui aqui, ó. Como que eu costumo fazer, né? Importações globais ficam num grupo. Importações locais, né? Que são importações que estão dentro da pasta SIC aqui, ó. Eu deixo em outro grupo. E a importação do estilo eu sempre deixo uma linha à parte. E aqui, ó. Voltou só botar o type na frente. Porque a gente tá importando uma interface. E aqui continua funcionando normalmente. Então, deixa eu voltar aqui pro terminal. E aqui vamos comitar aqui, ó. Vamos ver quem procurou. Então, titurou o nosso componente de agentes e o card de agentes. Então, bitag, bitcommit, é integração com a API. Então, é isso, meus jovens. Espero não ter ficado nenhuma dúvida. Eu sei que essa parte de integração com a API, muita gente não teve muito contato. Mas se ficou dúvida, use nos comentários ou me procure no privado. Porque eu tô aqui pra ajudar, pra tentar vocês conseguirem construir essa aplicação comigo aqui, né? Porque com a API ele fica muito mais dinâmico, né? Fica bem mais interessante nossa aplicação. Se realmente gostou, dá um likezão pra fortalecer a divulgação no canal. Se não tá inscrito, se inscreva. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo.